Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 fornecedores para você comprar roupas para brechó muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no canal Rebenda Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Vitória e eu trabalho com venda de mercadoria já tem 6 anos. Nesse canal então, pessoal, das melhores dicas para você aumentar as suas vendas, atrair mais clientes, também passo os melhores contatos de fornecedores para quem está procurando bons preços aí para revender, tá? E dou diversas dicas também para você ganhar dinheiro. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer 4 fornecedores de roupas para brechó. Muitas pessoas querem abrir brechó online ou já tem o seu brechó, aí muitas vezes físico. Eu tenho certeza que esses contatos aqui vão ajudar você de alguma forma, tá? Então, se você não está inscrito aqui no canal, que você está esperando para se inscrever, por favor, já peço que você se inscreva, que você ative o sininho para você ficar evidente todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. Também deixa aquele like no vídeo, vocês sabem que dá aquela forcinha. E segue lá o Insta no canal para você ficar mais pertinho de mim, saber dicas de venda, de fornecedores, lá eu respondo também box de perguntas. Então, segue lá para você ficar por dentro de tudo. Chega de enrolação então, né, pessoal? Bora para o vídeo, vou estar mostrando para vocês esses contatos na tela do computador. Bom, pessoal, então vou estar passando aqui quatro contatos de fornecedores de brechó. Roupas para brechó, você que quer abrir o seu brechó, você já tem o seu brechó. Esses contatos aqui vão te ajudar muito, tá? Você vai conseguir comprar as peças aí usadas num valor muito bom, no qual você vai conseguir ter um bom lucro. Então, o primeiro fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a repassa. A repassa, pessoal, tem várias roupas aqui para brechó, como casacos, blazers, botas, cardigans, tem de tudo que você imaginar, tá? Aqui são peças, muitas vezes, pessoal, que o pessoal anuncia, né, para poder revender mais em conta, por exemplo, de marcas como C&A, Zara, enfim, bota. E aí você pode estar revendendo o seu bazar, né, porque muitas vezes compensa você comprar esse tipo de peça, você pode filtrar aqui os melhores preços. E para você comprar aqui com eles, basta você criar o seu cadastro, tá? Você cria o seu cadastro, consegue realizar o seu pedido, recebe aí onde você estiver. Também tem o número aqui para atendimento deles, caso você tenha alguma dúvida, as redes sociais e todas as informações. Segundo fornecedor, pessoal, é o Império do Brechó. O Império do Brechó tem roupas de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Você pode estar criando o seu cadastro, fazendo o seu pedido. Aqui vocês encontram vários fardos de roupas usadas, feminina, tem de camisetas e bermudas, tem misto, tem de tudo, pessoal. Tem uma grande variedade aqui. Os preços são bons, é bom vocês verem sempre o que está melhor avaliado. Por exemplo, lote de roupas usadas infantil, menino e menina. Está bem avaliado. É bom você sempre analisar tudo isso, tá? E aí você consegue realizar uma compra segura aqui com eles. Vocês conseguem estar falando coisas no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Você pode escolher aqui, segunda linha, se você quer masculino, infantil, enfim. Você consegue comprar os fardos e estar revendendo aí as roupas do Brechó. Terceiro fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês, é a alternativa moda atacado de roupas usadas. Aqui vocês compram no atacado, pessoal. As roupas também, os fardos, tá? Os kits, ó. Você encontra bastante opções aqui de roupas femininas, kit completo, também tem de calçadinhos com boa qualidade. De moda jovem, tem até de cabide, pessoal, os kits aqui de cama, mesa e banho, tá? Tem a parte aqui que tem as promoções. E para comprar cores é muito fácil. Só você criar o seu cadastro também, eles enviam para todo o Brasil, tá? Você consegue comprar aqui no cartão, compra bem seguro. E tem o WhatsApp aqui, caso você tenha alguma dúvida também. O último fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês, é o Mundo do Brechó. Pessoal, o Mundo do Brechó também é um excelente fornecedor, no qual você consegue estar comprando aqui pelo site mesmo. Também tem o WhatsApp aqui acima, caso você tenha alguma dúvida. Tem bastante promoções de blusa de frio, roupas, sapatos usados. Também tem os sapatos aqui, tá, pessoal? E aí tem os fardos aqui, com uns 500 peças, 120 peças, 600. Depende, né, do que você está procurando. Com calçadinhos, tem com blusas de inverno, masculino e feminino, enfim. Você consegue estar procurando aqui por qualidade também, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Inverno masculino e feminino, primeira qualidade. Você pode estar comprando e estar vendendo aí, utilizando aí essas roupas aí no seu brechó. Tá, tenho certeza que você vai ter um ótimo lucro. E é só você criar o seu cadastro aqui e estar realizando o seu pedido. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui pra vocês são excelentes, são fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, eu tô sempre indicando que vocês têm uma lista mais completa ainda de fornecedores, com mais opções, pra você ter, assim, acesso com contato de confiança, com bons preços, e você sair na frente dos seus concorrentes, tá? Você tendo mais opções de fornecedores também corre o risco de você não ficar na mão, porque quando a gente tem um, dois ou três contatos, muitas vezes o fornecedor aumenta o preço ou pode vender aquela mercadoria específica e você não tem outra opção. Então, você que é revendedor ou você que quer começar a trabalhar vendendo mercadorias, é muito importante que você tenha bastante opções de contatos. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores com os melhores preços do mercado, com uma grande variedade de mercadorias, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Pessoal, isso é possível através da nossa plataforma Fornecedores Secret Brasil. Vocês vão ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores com os melhores preços do atacado. Você vai ter os melhores preços pra você sair na frente dos seus concorrentes e aumentar muito o seu lucro, tá? Então, você tem fornecedores de todos os segmentos que você imaginar. Roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, maquiagem, perfume. Camemisa e banho. Tem uma grande variedade, pessoal. O grande diferencial da nossa plataforma aqui tem fornecedores de segmentos que outras listas de fornecedores não tem, tá? Então, dentro dessa lista você vai encontrar desde alimentos até artesanato, moda infantil, camisa de time. Tem de tudo que vocês imaginam. São tantos segmentos, pessoal. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, tá? E eu fui atrás de cada um desses contatos de fornecedores pra poder trazer o melhor pra vocês com os melhores preços. E, pessoal, vocês tendo acesso a uma lista, vocês conseguem realizar o pedido de vocês com apenas um clique. Você não vai precisar ficar procurando fornecedor. Coen em risco de procurar fornecedor. Muitas vezes o fornecedor não ser confiável porque dentro da nossa plataforma eu selecionei apenas os melhores, tá? E eles têm os preços mega diferenciados, bom atendimento e enviam pra todo o Brasil. Você consegue comprar com ou sem CNPJ, tá? Além de tudo isso, pessoal, eu entrego cinco bônus exclusivos ali dentro da plataforma de fornecedores, tá? Bônus ensinando você a criar a sua loja virtual ali no Instagram, ensinando você vendendo no WhatsApp. Também tem suporte caso você tiver alguma dúvida. O acesso é vitalício, tá? Você consegue acessar a lista quando você quiser e ela é sempre atualizada e sempre entra novos contatos, pessoal. Já são mais de sete mil membros super satisfeitos com acesso à nossa lista que transformaram a vida deles, aumentando muito mais o lucro, vendendo mercadorias aí e tendo acesso aos fornecedores com os melhores preços, tá, pessoal? E lembrando que eu separei um preço mega especial aqui pra vocês. Um valor simbólico pra tudo que dê essa plataforma entrega, que é somente pra quem é meu inscrito. Então, se você quer aumentar o seu lucro, você não pode perder essa oportunidade, tá? 1.500 contatos de fornecedores aí na sua mão pra você poder lucrar bastante. Então, pessoal, vou estar deixando o site oficial da plataforma oferecedores do Ciclet Brasil aqui na descrição no vídeo e também fixar no primeiro comentário pra você que quiser conhecer, quiser estar conhecendo aí sem compromisso algum, você adquirindo, você já consegue receber o acesso imediato e você vai começar a comprar as mercadorias muito mais barato e assim aumentar muito o seu lucro. Então, foi esse vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado com essas informações, com esses fornecedores que a gente tem aqui no vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp pra que ele chegue mais pessoas e também ajude mais pessoas. Deixe seu comentário aqui pra mim dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar. Algum segmento que você quer que eu trago aqui no canal, pode deixar que eu vou estar trazendo, até respondendo o seu comentário, deixando aquele like. E não se esqueça de seguir o Instagram no canal, dicas de vendas de fornecedores. Lá também eu tô sempre tirando dúvidas de vocês, dando dicas super legais, tá, pessoal? Então, segue lá e faz seu vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!